Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como conectar um mini teclado na sua TV da Philips Android. Esse modelo aqui de mini teclado tem link de compra aqui na descrição. Pessoal, virando ele aqui, se você tirar a capinha, vai ter aqui o adaptador USB. Vou tirar ele aqui para mostrar para vocês. E esse adaptador é o receptor que nós vamos ter que ligar atrás da TV. Então, eu vou mostrar para vocês agora, ligando lá atrás e depois fazendo algumas configurações aqui e mostrando para vocês as funcionalidades. Então, vamos agora para a TV. E aqui, pessoal, atrás da TV não tem segredo. Tem aqui a entrada USB 1 e USB 2. Você pode escolher qualquer uma das duas. Se acaso não funcionar com uma, tente a outra, tá? Então, eu vou colocar aqui no USB 1. Vou conectar aqui o adaptador. Beleza, já conectei. Agora, vamos fazer o teste na TV. Beleza, pessoal. Já conectamos o adaptador USB atrás da TV e vamos fazer agora o teste. Então, vamos começar aqui. Já está funcionando aqui as setas direcionais. Aqui, nós vamos agora testar o botão de volume. Também já está ali, aumentando o volume ali embaixo. Vamos focar um pouquinho aqui na TV agora. Está aumentando e diminuindo o volume perfeitamente. Aqui também o mouse está funcionando. Vocês podem ver o mouse ali, ó. Também está funcionando. E tem os outros botões aqui também que você pode utilizar tranquilamente. Vamos entrar aqui, então, no aplicativo. E aqui, vamos clicar aqui, ó. Vou demonstrar para vocês, já que você pode utilizar aqui também a função mouse. Fazer login. E vou só digitar aqui, ó, para vocês poderem ver que está funcionando, ó. Os botões estão funcionando perfeitamente. Então, está tudo funcionando perfeitamente. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Então, se você for comprar esse mini teclado, ele vai funcionar perfeitamente na sua TV da Philips Android. Uma dica bem rápida. Mini teclado não funcionar na sua TV. Você vai precisar apertar o botão FN e o botão RF, que é o F1. Você vai chegar próximo do adaptador. Estão lá atrás da TV. Bem próximo do adaptador. Com o mini teclado. E vai apertar os dois simultaneamente. Vai apertar e segurar por alguns segundos. Para, às vezes, o controle reconhecer o adaptador e funcionar na sua TV. Pessoal, vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!